O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Os discípulos pediram a Jesus, explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus então falou, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo, os ceifadores são os anjos e assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O filho do homem enviará a seus anjos que retirarão do seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal e os lançarão na fornalha ardente. A explicação que Jesus dá, pega lá Mateus capítulo 13, vou repetir Mateus capítulo 13, hoje já é a explicação da parábola do semeador. Jesus diz, quem semeia a boa semente é ele, Jesus. Semeia onde? No campo e o campo é o mundo. As boas sementes são aqueles que vivem a palavra de Deus. Joio é toda pessoa que age pelo maligno. Acredite, agir como joio é o egoísmo, mentira, discórdia, prostituição, inveja. Quem que planta isso no coração humano é o mal. Então filho, filha, nessa terça-feira, Senhor, semeai o bem e arrancai do meu coração toda a semente do maligno. Repita comigo, arrancai do meu coração toda a semente do maligno. Também hoje, nós queremos semear esperança nos doentes. Nós queremos semear esperança nos que sofrem. Família, igreja orante. Vamos juntos rezar agora pelos doentes e pedir, Senhor, semeie esperança, semeie consolo, semeie a paz. Estenda tua mão direita comigo, Senhor Deus. Eu me coloco em oração pelos que sofrem. Senhor, eu me coloco em oração pelos que estão nos hospitais. Eu me coloco em oração e peço que a tua mão vá de encontro àqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias. Senhor Deus, que as pessoas não percam a esperança. Senhor, que ninguém perca a fé. Senhor, coloque no coração daqueles que se entregaram ao vício, à vontade de sair do vício. Deus do impossível. Deus que tudo pode. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos. Afaste a bebida. Afaste o vício. Afaste todo o mal. Abençoai essa água. Ediarla, dê para o teu Pai essa água e peça, Senhor, que essa água benta faça criar nojo pela bebida. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.